O centro surgiu no momento em que a mulher precisava se posicionar diante de uma sociedade que passava por importantes transformações. Hoje já são 80 anos de uma história construída por mulheres que se dedicam quase que exclusivamente à cultura. O centro é dinâmico, tem muitas coisas, nós temos teatro, ele está aberto o tempo todo, tem uma biblioteca maravilhosa. Eu quero parabenizar todas as pessoas que fazem parte do Centro Paranaense Feminino de Cultura, que é também uma instituição marcada por defender os direitos das mulheres ao longo da sua trajetória. Eu acho que essa é uma entidade que merece o reconhecimento de todos nós e essa sessão aqui me deixa muito satisfeito. A história do Centro Paranaense Feminino de Cultura foi contada no plenário pelo autor da homenagem. Tudo teve início em uma época em que as barreiras culturais não permitiam o acesso à mulher a cursos de arte, idiomas, a ter um desempenho social adequado. Essa realidade mudou, a sociedade mudou. Enquanto a gente fizer alguém sorrir, o mundo melhora. Porque esse mundo já é tão triste, acontece tanta coisa, a gente tem que aceitar porque o noticiário assim deve trair mais gente. Então nós temos que fazer questão, sempre levamos uma historinha lá, elas saírem de lá sempre dando risada. A presidente do Centro, Clorice Casagrande Justen, há 20 anos no cargo e também na presidência da Academia Paranaense de Letras, tem procurado inovar. O debate sobre a cultura tem saído das salas do Centro Paranaense Feminino de Cultura para chegar até as escolas. O papel da Academia Paranaense de Letras que nasceu na França há 500 anos, e será que papel que ela tem hoje em dia? Ainda de preservar a sabedoria num contexto fechado? Será isso que a sociedade quer? Como eu acho que não é, lá eu criei já um sistema de botar a Academia vai à escola. É uma novidade, mas é uma necessidade. Porque o homem de agora, ele tem uma série de injunções técnicas. Os meus bisnetos, por exemplo, ficam horas dentro de um aparelhinho e esquecem no mundo. Então, não sabem escrever, não sabem ler, e não sabem os valores que nós temos que passar. Então, esse assunto é um assunto que tem que ser discutido e o Centro Feminino tem essa discussão. A instituição sobrevive com a ajuda voluntária das cerca de 200 mulheres que fazem parte do centro, as chamadas centristas. A homenagem na Assembleia Legislativa dá visibilidade ao trabalho. Uma coisa extraordinária, porque, veja, eu não sou política. Sei fazer política para a educação, sabe? Eu sei trabalhar, virar as coisas, porque nós precisamos de dinheiro. As instituições não têm nenhum patrocínio. Uma coisa como essa, que se torna pública, e que pode se ouvir uma pessoa, presidente de uma instituição, dizer, nós somos ajudados, nós temos possibilidade, é despertar na sociedade uma credibilidade. Quando você faz a sessão aqui, você coloca a entidade em evidência na mídia e desperta mais empresas para responsabilidade social, para ajudarem essas instituições que são tão importantes e que cumprem um papel fundamental, no caso da PACN, na área de saúde, no caso do Centro de Cultura, na área de cultura, de educação, de cultura, de incentivo à leitura. Então, eu acho que é bom esse tipo de coisa, acho que está ajudando a desenvolver no Paraná esse setor que é tão importante, que é o setor das entidades que fazem um papel que o governo não tem mais condições de fazer, porque cada vez mais vai ter que apertar as suas contas, vai ter que gastar menos, vai ter que economizar, e as entidades suprem uma demanda muito importante. Então, eu acho que colocar em evidência que o Centro Paranaense Feminino de Cultura é muito positivo.